Você não acredita o que aconteceu no processo do Fernando. Depois de três anos de protocolo, o processo cai em exigência e a pessoa com quem ele fez o processo sumiu. E daí? O que ele fez? Bom, eu vou te contar nesse vídeo. Acabei de fazer reunião de jornada com o Fernando e eu achei o caso dele super legal para poder trazer aqui para você, para você saber o que pode acontecer no processo de nacionalidade. Então assim, né? E aí 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 conquistar seu vermelhinho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!